E aí pessoal, meu nome é Guinaldo Gomes do canal Meu BYUD Dauphin. Eu estou fazendo aqui um teste com o app da BYUD, fazendo a ligação remota do ar-condicionado e do carro. Então eu estou aqui na frente da academia do shopping, onde eu malho, e eu vou fazer aqui a ligação remota pelo app. Então a gente espera que o carro ligue o motor funcionando e que ligue o ar-condicionado. Então é um caro, louro, enorme aqui em Brasília. E aí eu espero que nesse período em que eu vou me dirigir até o carro, já esteja o carro refrigerado. Eu vou aqui fazer a ligação remota pelo app. Então pessoal, acabei de fazer aqui a ligação remota pelo app da BYUD, ligando o BYUD Dauphin com o app. Deu a mensagem que o ar-condicionado foi ligado, o AC ligado, ativado. O carro vai estar aqui no estacionamento. Eu espero que ele esteja ligado e o ar-condicionado funcionando em uma temperatura agradável, porque está um sol danado aqui. Estou me dirigindo no estacionamento do carro. E isso é uma função muito interessante, pessoal. Porque você pode estar longe do carro, acionar a ligação do carro remotamente. Você pode ligar o carro sem você estar presente. Está ali, o Dauphin está aqui, certo? E eu vou até lá para ver, checar se ele está ligado. Então você pode ir lá, travar, destravar as portas. Mas ele está aqui, o som está ligado. Está ligado aqui. Vou abrir aqui o carro. Realmente está ligado. O som está ligado aqui. Vou abaixar. Está com o ar-condicionado funcionando. Temperatura aqui está a 18 graus, como vocês podem ver. E funcionou perfeitamente. Entrei aqui no carro, né, pessoal? E a temperatura está ótima. O calor está grande, mas eu entrei já com a temperatura boa para poder andar. Então, pessoal. Aqui é Aguinaldo Gomes, no canal meu é B, meu B, é de Dauphin. Sejam bem-vindos. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí o seu like, se não paga nada. Compartilhe o vídeo. Se você não se inscreve no canal, você se inscreva. Tá bom? Até a próxima.